Bom, como eu ia falar, o Batista é muito fácil de falar no Batista. O Batista é um colégio que tem áreas pra gente brincar, pra gente fazer até piqueniques. Eu adoro sentar no jardim, jardim é perfeito. Tem a sala de computação, que é muito bonita. Tem 32 computadores pra gente brincar e jogar e fazer pesquisas, que é muito legal. Tem a biblioteca, tem a sala de... que já tem com computador também. O Batista é perfeito. Olá gente, tudo bom? Bom, falar aqui do Colégio Batista é uma satisfação muito grande. Primeiro, como funcionário aqui dessa instituição, que eu já trabalho há quase 3 anos. É um privilégio pra nós sermos funcionários aqui dessa escola, dessa instituição chamada Colégio Batista, aqui da UNOPAR. Que há quase 40 anos tem prestado um serviço na área de educação, na área social, na área moral, religiosa a essa comunidade. E também é como pai de estudantes daqui. Tem essa minha pequenininha aqui, essa outra e a outra também que não está aqui presente. São estudantes aqui e eu vejo com muita satisfação elas estarem aqui aprendendo valores científicos, valores morais e religiosos. Então, é muito bom ser pai, ser funcionário aqui do Colégio Batista. Porque aqui pra mim não é uma escola nem uma instituição, aqui é uma família. O Colégio Batista é legal estudar porque tem sala de computação, a gente pode brincar, tem parque, tem a quadra, tem biblioteca, a gente pode pesquisar o que a gente quiser. Tem área livre, tem o campo de areia que é legal de brincar. O Colégio Batista é muito bom, é a melhor colégio do Brasil, do mundo, ou então do planeta. O Batista, como estudando Batista, é bom. Aqui é divertido, todo mundo participa das aulas, tem jogos, brincadeiras, tem um material de apoio que faz brincadeiras com a gente, colagens e muitos outros. É muito bom estudar no Batista por causa que aqui é muito divertido. E a melhor escola é que eu já estudei. Bom dia, meu nome é Valério, eu sou professor aqui do Colégio Batista, com muito orgulho. Nós lecionamos aulas de xadrez, de libras, que é a língua brasileira de sinais, e de capoeira também. Eu acho super importante esse trabalho que o Colégio faz, principalmente o trabalho de inclusão social. O Batista é o único colégio em Tapetinga que tem aulas de libras, eu acho isso fundamental e importante. A questão da aula de capoeira também, super importante como um instrumento de inclusão social. E o próprio xadrez, por ser um jogo que trabalha muito a questão do raciocínio, da concentração. Então eu acho fantástico esse trabalho que o Colégio Batista faz aqui em Tapetinga. E eu tenho bastante orgulho de fazer parte da equipe do Colégio Batista, que sem sombra de dúvidas é um dos melhores, se não o melhor colégio de Tapetinga em região. Colégio Batista é fundamental para a vida. O Colégio Batista tem demonstrado muita competência nesses últimos tempos em relação à tecnologia, às modernidades que o mundo está oferecendo. E a escola tem de par de parabéns. Eu sou suspeita a falar porque eu sou professora, mas não sou suspeita a falar quando eu sou aluna, porque eu sou aluna também da Unopar. E tanto o Batista quanto a Unopar são de parabéns e que continuem dessa forma. O Colégio Batista é um colégio que tem os conceitos batistas, conceitos evangélicos. E eu tenho muito prazer em deixar meus filhos aqui e me sinto muito seguro com o ensino, com toda a dedicação dos professores, da direção. E fico muito à vontade em estar com meus filhos aqui.